Olá, sejam bem-vindos ao canal Clique Notícias Diárias. O assunto de hoje é sobre a mãe do Gugu e de sua esposa. Mas antes de tudo, inscreva-se e deixe seu like. Obrigada! Nesse domingo 2 de fevereiro de 2020, Dona Maria do Céu, a mãe do querido apresentador Gugu Liberato, considera uma entrevista bombástica ao programa Fantástico da Rede Globo. A matriarca da família contou como era sua relação com o Gugu e também expôs o que pensa em relação ao relacionamento que o apresentador mantinha com a médica Rose Miriam. Maria do Céu contou como mantinha uma ótima relação com o filho, relembrou de momentos da infância até os últimos dias com o Gugu. Porém, o ponto principal da entrevista foi quando ela revelou detalhes sobre a união entre o apresentador e a médica. A mãe de Gugu expôs que nunca houve de fato casamento entre eles. Ela disse, eu sei, eles nunca tiveram nada, eu sei, afirmo isso porque eu sei, garantindo que eles nunca mantiveram uma relação como um casal, contou Maria do Céu. E ainda falou que o relacionamento era somente para gerar filhos. Após ser exposta, Rose Miriam, através do seu advogado, afirma que mantinha sim um relacionamento afetivo com o apresentador e ainda citou que a família está fazendo de tudo para ela não ter direito à herança de Gugu liberado.